Será que o planeta Terra já recebeu a visita de seres extraterrestres? Estariam eles nos observando em segredo já há muito tempo? Ela é sempre de prazer quando escuta o grau. Senta, vai, senta, senta, senta com tudo, tudo. Hilux é o patrão. PJ, Luiz the Best. Vizinho, Vicente Faleiro. Vai, vai, vai. Ela sente prazer quando escuta o grau. Senta, vai, senta, senta, senta com tudo, tudo. Vai, vai, vai. Ela é sempre daстаточно. Ela sente prazer quando escuta o grau. É bola, é bola, pra frente e pra trás. Vai, vai, senta, vai, 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 vai. Senta, senta com tudo, tudo, tudo. Por favor, gatinha, só quero que escuta. Fica de quatro, fica de quatro, fica de fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, de quatro, de quatro. Seriam mensagens de uma civilização alienígena Que possui tecnologias muito mais avançadas do que a nossa Ela desce e faz o movimento Desce, 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 desce Faz o movimento Ela desce, faz o movimento Desce, faz o movimento Desce, 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 desce Faz o movimento DJ Skype, DJ Descio É tipo Pep Guardiola Os caras que montam esquema da putaria É o patrão É o patrão Ela sente prazer quando escuta o seu grau Senta, vai, senta, senta Senta com tudo, tudo, vai, vai Ela sente prazer quando escuta o seu grau É bola, é bola, pra frente e pra trás Vai, vai, senta, vai, vai, vai Senta com tudo, 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 tudo E aí, seus aliginejina Tá todo mundo pronto pro gole? Sextou! E pra quem não gostou, agora vai a Imitação do Diabo da Tasmânia Rai Lux é o patrão PJ Luiz The Best Kid Vicente Faliro Olha só, olha só como essa puta faz Ela joga Taca, 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 taca As que gosta de putaria As que gosta de putaria Ta call, taca, taca Cã, taca, taca Perca, taca, tac Vai, ty Papa, vai Sewhere doでは metros de som, shortiro With your team Tamp corrosion eu quero a gente vai vai jogar, a gente vai jogar, a gente vai jogar tacaetão, 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 tacaetão! tacaetão, tacaetão! Ela vem tremendo com a puta Vai, vai, dá aquele pique Zumba, 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 lagartumba Zumba, zumba, lagartumba Zumba, zumba, lagartumba O barulho do velho que ela abre Zumba, 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 lagartumba O barulho do velho que ela abre Não para não Não para não A buceta quer carro Meu piro quer me tensão Toda hora ela vem por cima Todo mundo quebrou o cano Ai, ai, que tuada Zumba, 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 lagartumba Zumba, zumba, lagartumba Zumba, lagartumba O barulho do velho que ela abre Cala mais a puta Zumba, zumba, lagartumba Zumba, zumba, lagartumba Zumba, zumba, lagartumba Zumba, lagartumba O barulho do velho que ela abre Cala mais a puta HILUX é o patrão HILUX Eu sei que é tarde da noite Mas eu tô te perguntando Desculpa, a hora que eu tô ligando Eu sei que é tarde da noite Mas eu tô te perguntando HILUX é o patrão BJ, Luiz the best Fiz vivente falido Falando, ouvindo o sol Tudo lacrado Não, a gente brilha Fou-se, eu tô basicamente Mais o arrotum Cara, não me olvida Adtei da noite Fui, mano Ou ouvindo o sol Tudo lacrado Não, a gente brilha Fui, mano Ou ouvindo o sol Tudo lacrado Não, a gente brilha Fui, mano Eu vamo Tava no pinhão Deальное Carrito Nada Avistei H To Mógebia Coincidência Tava Querendo Carota Pediu Papassa Má Se falou, se eu tava entendendo Naturalmente tudo foi acontecer Sexo bolado com o carrinho do Fibet Sexo bolado com o carrinho do Fibet Sexo bolado com o carrinho do Fibet Vai passar na machinada que eu vou tacando dentro Sexo bolado com o carrinho do Fibet Posso plantar no portão pra gente namorar Rai Lux é o patrão Ah, meu patrão A gente brinca Posso plantar no portão pra gente namorar Dentro do Fibet Fumando o ritmo sol Tudo lacrado A gente brinca Posso plantar no portão Projeto namorar Dentro do Fibet Fumando o ritmo sol Tudo lacrado A gente brinca Sexo bolado com o carrinho do Fibet Sérgio, sou bolado com o carro em Bufi-Bed Sérgio, sou bolado com o carro em Bufi-Bed Passa, passa na baixa enquanto eu vou tacar no dedo Sérgio, sou bolado com o carro em Bufi-Bed 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 Pra você não esquecer, é mais uma dole pé Ai esses playboy que não dá conta de você Vem pro peãozão que cê vai ver o pau comer Amor, a luz da lua e a pele na sua Nós dois lá no mato, a noite continua Vem, vamos fazer bebê Vou soltar foguete sem parecer com você Caminhonete vira motel Rai Lux é o patrão B.J. Luiz the best B.J. Vicente Falido Vai ter a senha que os playboy ficar maluco Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Vai ter a senha que os playboy ficar maluco Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Vai ficar pro bruto Vai ficar pro bruto Vai ficar pro beat Solta foguete se vai receber você Caminhonete vira motel Só nós dois na nossa lua de medo Vai sentar pro bruto, vai ficar pro bruto 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 Não é só mais um beat, chaca só do beat Lua Pereira é novinha do xilique Incrivelmente ela joga serena Hoje exposição, hoje exposição Incrivelmente ela joga xerepa Hoje exposição, hoje exposição Pé de cor que te bota, te arrepenta de botão Hoje exposição, hoje exposição Incrivelmente ela joga xerepa Hoje exposição, hoje exposição Em cima da cama do quarto gelado Com a porta fechada, ela pede que Porre, porre, porra, porre, porra Porre, porra, na filha da puta E porre, porra, porre, porra Porre, porra, na filha da puta Porre Rai Lux é o patrão 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 Hum, quando toca a caixa, não dá bem. Preste atenção no que você vai ouvir agora. Vai sentar, vai sentar, vai sentar. Vai sentar, vai sentar. Rai Luz é o patrão. Beijing, Luiz the best. Que diga, Vicente Faleiro. Aumenta essa porra aí, mano. Caralho, qual foi? O que houve com o tambor? Rai Luz é o patrão. Rai Luz é o patrão. Rai Luz é o patrão. Vai cantar, vai cantar, vai cantar Vai cantar, vai cantar, vai cantar Você não precisa de tudo pra mim Fazer o que? Nós é o bicho, se parar pra contar nossa história Tu escreve o livro, varar na zona norte, chamar ele de marido Ou em varar na Baixada, chamar ele de marido Rai Lucas é o patrão, B.J. Luiz The Best Vizente Falido Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar, é óbvio isso Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Ô moleque, tá difícil Nós é o bicho Sequência de soca, 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 so É o bicho, se parar pra contar Nossa história, tu escreve O livro, varar na Zona Norte Chama ele de marido E varar na Baixada Chama ele de marido Varar na Zona Oeste Chama ele de marido Varar na Zona Sul Chama ele de marido Chama ele de marido Chama ele de marido Chama ele de marido Joga pro alto, do rizão do irmão Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto Joga pro alto, do rizão do irmão Olha pra trás, vai, vai, é bola pra trás, vai, vai Esse é o momento pra mulher ficar safata O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri Uma vida de luxo! Rai Lux é o patrão! PJ, Luiz The Best! Vicente Faleiro! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Vai descendo Fazendo o movimento Tira essa roupa Tira essa roupa sua louca Tira essa roupa Tira essa roupa sua louca Vem beijando a minha boca Tira essa roupa Tira essa roupa sua louca Vem beijando a minha boca É dessa lágrima Luiz The Best Vicente Saleiro Tira essa roupa sua louca Vem beijando a minha boca Eu tô apaixonado Dessa danada Eu tô apaixonado Dessa danada Isso aconteceu quando eu vi ela apelado Eu beijava ela Ela ia me beijando Enquanto eu empurrava meu nome ela ia gritando E eu vou tá dando Tá dando eu vou tá dando A sequência assim DJ ó Simba 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 sim Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.